Olá meus amores bem-vindos a mais um vídeo e a diquinha de hoje é uma coxinha na travessa mas antes de iniciar nossa receita eu gostaria que você se inscrevesse no canal deixasse o like e ativasse o sininho então vamos a essa diquinha que tá pra lá de saborosa vamos lá gente então gente vamos a nossa receita que é a nossa coxinha de travessa aqui eu tenho mais ou menos um quilo de batata descascada a gente vai cortar ela em pedaços para gente cozinhar vamos cortar assim ó tá eu vou cortar todas e já vou levar para cozinhar tá ela tem que ficar bem cozidinha porque eu acho que que vocês nunca fizeram é coxinha na travessa e hoje a gente vai fazer né vamos cortar e olha gente cortadinhas vamos colocar água colocamos água vamos levar para cozinhar sem sal mesmo tá e eu já volto então gente voltamos a nossa batata já cozinhou aí ó ela está quente e quente mesmo vamos amassar tá porque a gente precisa dela bem fria enquanto ela esfria a gente vai preparar o nosso frango desfiado para a gente fazer a nossa coxinha na travessa então vamos amassar bem então está bem amassadinha eu vou reservar aqui e eu vou deixar esfriando tá que eu preciso dela bem fria tá bom e eu já vou começar o nosso frango desfiado que a gente vai fazer um tempero bem gostoso para gente colocar nessa coxinha de travessa tá então aqui vai ficar esfriando já volto meus amores já com nossos ingredientes para gente fazer aquele tempero maravilhoso no nosso frango vai ficar um recheio muito gostoso tá vamos lá então gente nosso recheio vamos precisar de um frango cozido e desfiado tá sem sal aqui meus temperinhos aqui eu tenho é pimenta com limão páprica a minha páprica é doce pimenta preta cominho e sal vamos utilizar uma cebola média cortadinha um tomate médio cortadinho é cebolinha e salsinha picadinha e um dentinho de alho aqui eu tenho o colorau que a gente vai deixar ele bem douradinho então a gente vai dar início a nossa receita e fazer o nosso recheio vamos lá vamos começar dourando a nossa cebola aqui vou por um fio de azeite e vamos colocar a nossa cebola para dourada para dourar tá vamos lá então junto com o nosso alho vamos lá então meus amores vou ligar o nosso fogo aqui e vamos começar a dourar a nossa cebola já está dourando vamos colocar os nossos tomates agora vamos deixar esse tomate dar uma murchada deu uma murchadinha vamos colocar o nosso peito de frango aqui desfiado vamos misturar bem aqui até pegar todo o tempero agora vamos colocar os nossos temperos as nossas especiarias aqui tá eu quero esse frango bem sequinho bem sequinho mesmo vamos colocar um pouquinho de colorau para ele dar uma cor vamos colocar o nosso cheiro verde não vou colocar todo olha meus amores já está pronto olha a maravilha que ficou eu vou colocar no um recipiente ali vou deixar esfriando enquanto isso a gente vai fazer a nossa massa a nossa batata já está fria tá vamos lá vamos reservar o nosso recheio bem sequinho olha gente que lindo então gente tá aqui nossa batata bem fria já já esfriou peguei um recipiente vamos transportar essa nossa batata para cá agora a gente vai preparar ela aqui eu tenho sal e pimenta que é uma colherzinha rasa de café aqui eu tenho uma colher de sopa de fermento em pó rasa aqui eu tenho 3 quartos de amido de milho de maisena e uma caixinha e uma caixinha e meia de creme de leite mais ou menos 300 gramas de creme de leite vamos misturar misturamos agora a gente vai levar no fogo ali vamos em fogo médio vamos mexendo até desgrudar do fundo da nossa panela mexendo sempre tá então gente ó já desgrudou tá bem cozidinha agora eu vou desligar aqui vou deixar esfriar e já volto então meus amores tá aqui a nossa massa já tá fria e agora a gente vai montar a nossa coxinha na travessa tá vamos lá aqui eu tenho uma travessa eu unto com maisena e margarina vamos montar aqui o fundo olha aqui gente que massa legal meu forno já está pré aquecendo a 180 graus e a gente vai deixar ele mais ou menos uma hora no forno tá ou até ela ficar bem douradinha aqui vai arrumando com os dedos né agora vamos colocar nas laterais então gente ó já coloquei direitinho aqui na lateral agora vamos pegar metade do nosso frango aqui vamos arrumar aqui direitinho aqui eu tenho um copinho de 200 gramas de requeijão vamos colocar aqui colocamos nosso requeijão agora vamos colocar a segunda parte do nosso frango e agora a gente vai colocar a cobertura da nossa massa né restante massa a gente vai cobrir igual empadão normal vamos lá agora eu tenho uma gema vamos pincelar tirei a película para não ficar com um sabor de ovo vamos pincelar bem aqui eu tenho farinha de rosca a gente vai polvilhar aqui com farinha de rosca então gente aqui eu tenho o queijo parmesão ralada que vamos colocar mais ou menos 30 gramas só para dar um sabor e vamos levar no forno bom o forno já está bem quente e eu espero que vocês gostem dessa diquinha se gostar deixar um joinha tá bom então meus amores tá aqui ó agora só ir no forno vamos lá então gente ó ficou mais ou menos uma hora no forno né a 180 graus eu tirei quando ele começou a dourar e assim que vocês têm que fazer também agora eu vou cortar que já está um pouco mais frio e mostrar para vocês como ficou a textura tá vamos lá olha gente como ficou isso agora eu vou colocar no pratinho aqui mostrar para vocês vamos lá olha meus amores como ficou olha essa textura olha a qualidade que ficou a nossa coxinha na travessa gente do céu é muito recheio ficou muito recheado olha aí ó hum deixa eu ver aqui gente que coisa mais gostosa isso então meus amores eu espero que vocês gostem dessa diquinha eu nunca tinha visto coxinha na travessa eu fiquei curiosa e fiz para mostrar para vocês deixa eu ver aqui hum ela fica bem leve com sabor de coxinha mesmo gente é tudo de bom eu espero que vocês façam mesmo então meus amores fica aqui mais essa diquinha se gostar deixar um joinha e um beijo e olha gente e até o próximo vídeo porque essa aqui ó vai tudo fui e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti